Música Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 14 de maio, terça-feira, às 5 horas da tarde, no auditório, será realizada a 15ª Sessão Ordinária de 2019. Dia 15 de maio, quarta-feira, às 2h30 da tarde, no auditório, tem formação da Câmara Jovem. Às 7 horas da noite, também no auditório, haverá palestra O Impacto da Reforma da Previdência para os Professores. Dia 17 de maio, sexta-feira, às 9 horas da manhã e às 2h30 da tarde, no auditório, haverá o curso Língua de Sinais, Módulo Básico 1. Música Música